Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A capital gaúcha, potencial econômico e turístico Essas são algumas das poucas definições da região portuária de Porto Alegre Algumas poucas, são ainda muito mais que nós vamos falar no programa E mais especificamente, a localizada na área atrás do Muro do Mauá O projeto de concessão do Cais Mauá, assinado em 2010 Ainda não saiu do papel e vem sendo contestado por técnicos e especialistas No programa desta noite, nós vamos falar sobre esse assunto com os nossos convidados O presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Secção Rio Grande do Sul Arquiteto Rafael Passos E o vereador e ex-secretário de Urbanismo da capital, Walter Nagelstein O debate TVE está no ar E esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais No site da TVE E você pode participar pelo nosso WhatsApp, 98451-6352 Envia sua pergunta, sua opinião, seu comentário E a gente traz aqui para o debate de hoje Muito boa noite, bem-vindos Obrigado, boa noite Boa noite Quais seriam as causas para essa demora E de que forma isso está prejudicando a capital? Começa Eu posso contar uma breve história, se me permitir Sim, por favor Eu fui presidente da frente parlamentar pela revitalização do Cais A frente parlamentar é o que deu o regime urbano O que é o regime urbano? Nós temos um instrumento urbanístico que se chama plano diretor Esse plano diretor define os limites, a volumetria O que se pode construir, o que se pode edificar em um determinado espaço Há um plano diretor para a cidade E aquela região, porque era um próprio da União Afetada para ser operado como área portuária Ela não tinha regime urbanístico Quando deixa de operar como porto Porque não cabe mais um porto naquela ponta da península Que é Porto Alegre Embora Porto Alegre ainda tenha um porto operacional Que é o Porto Marcílio Dias Ali no Navegantes, na altura do quarto distrito Mas aquela ponta não se prestava mais Aquela área fica abandonada e vai se degradando Como todas as outras cidades do mundo Então se pensa o que vai se fazer nessa área E aí se cria uma frente parlamentar na Câmara Que eu fui presidente E esta frente parlamentar propõe e discute ao longo de um ano inteiro A constituição de um regime urbanístico Ou seja, é um estudo que determina exatamente O que se pode edificar naquela área E se concede os regimes para fazer essa edificação Isto foi feito ao longo do ano de 2009 E no final de 2009 nós votamos E se concedeu então o regime urbano para aquela área Se devolve esse assunto para o governo do estado Que tinha a titularidade daquela área E o governo do estado leva a cabo uma licitação Dessa licitação saiu vencedora uma empresa Aliás, foi a única que participou Que teve interesse em participar, ela ganhou E foi já ali no final, bem no finalzinho No apagar das luzes do governo da governadora Ieda Cruz Esse processo desde o início ele sempre foi polêmico Sempre houve oposição A mesma oposição que continua sendo aqui Neste momento capitaneada pelo nosso presidente do IAB E naquele instante o governador Tarso Genro Alinhado com essa oposição Ele cria um movimento junto ao ANTAC Que era a Agência Nacional do Transporte Aquaviário E este problema com o ANTAC Ele perdurou por mais ou menos uns três anos Até que se conseguiu superar o problema do ANTAC E desde então vem se passando pelas etapas do licenciamento No ano passado, final de 2016 Nós superamos a última, na verdade, se pode dizer assim, etapa Que foi a aprovação no Conselho do Plano Diretor Que é uma instância de participação popular e técnica Que é o conselho mais antigo da história da cidade Ele data de 1937 Ele é composto por em torno de 30 integrantes Dos quais oito eleitos nas regiões do planejamento de Porto Alegre Mais entidades técnicas da área do planejamento urbano Foi aprovado no Conselho do Plano no final do ano passado E neste instante, ele pende já há seis meses Eu tenho cobrado muito o prefeito municipal Nelson Marquesan Da licença da LI, que se chama Licença de instalação As licenças ambientais são três Nós temos a licença prévia, que se chama LP A licença de instalação e a licença de operação Como a LI não é uma indústria Não precisa de licença de operação Então precisa, na verdade, da licença da primeira, que era a LP E agora a LI E a LI, as informações que eu tenho É que ela está para ser concedida E já está para ser concedida aí há seis meses Então eu aguardo com bastante ansiedade isso Porque a primeira etapa da revitalização Tão contestada por um determinado grupo É o restauro dos armazéns E eu espero que comece o mais breve possível o restauro dos armazéns Depois as outras duas etapas seriam as torres Na altura da rodoviária E há um empreendimento comercial Contínuo ali contigo Ao lado, lindeiro da usina do gasômetro Esses que são especialmente os empreendimentos contestados E nós aprovamos isso porque, na verdade, a gente compreende Só para concluir Que qualquer projeto tem que ser assentado em três pilares Tem que ter o pilar social Aquilo é para pessoas, é para a cidade Tem que ter o pilar técnico Ele tem que ser construído por arquitetos Por engenheiros, pessoas que compreendam E tem que ter o pilar econômico Para poder ter sustentabilidade Sem o pilar econômico, obviamente Que não se consegue fazer o investimento E não se consegue manter aquilo Da forma que se deseja manter Perfeito Daqui a pouco entraremos nesses detalhes Aí das etapas da revitalização Primeiramente, a palavra do Rafael Boa noite Tentando ser objetivo sobre a pergunta que tu fizeste Porque da morosidade, digamos assim Quem tem as responsabilidades Então, é bom estar aqui com o vereador O vereador, a gente olhando o expediente único Já começava lá ainda na Caixa RS em 2006 Já trabalhando com isso junto com Edemar Tutiquê E ambos trabalharam tanto no governo do estado Como na prefeitura Tratando disso Então, nós temos assim De um lado Alguém que vem acompanhando Todo o processo político Disso E por outro Uma entidade Representada hoje por mim Que já desde 1996 Para dizer o mínimo Vem participando Do debate E da organização E de tentativas De revitalizar o CAIS Por que 96? Porque em 96 Nós fomos contratados Pelo governo Brito Para organizar um concurso público Que para o nosso entendimento É o melhor procedimento de licitação Para fazer um projeto E aí buscar a partir de um projeto A viabilidade econômica Num modelo de negócios Esse já começou errado Porque começa de um modelo de negócios E o projeto tem que se adequar Aquele modelo de negócios Então, é aí que a gente começa As nossas questionamentos Porque o planejamento da cidade Ele não se faz a partir da economia Mas a economia é a serviço Do planejamento urbano da cidade A gente vive A economia é um meio Para atingir a qualidade de vida E não o contrário Amorosidade Amorosidade, então, nós pegamos A lei que o vereador comentou É a lei de 638 de 2010 Que dava um prazo Até dezembro de 2012 Teve, de fato, problema com o Antac Mas ele foi resolvido em seis meses Tanto que em 2011 Já estava liberado O atual consórcio vencedor Para dar início Tanto é que ele aprova Um termo de referência Para o EIA RIMA Em 2011 Pelo CMDUA Que o vereador comentou Foi aprovado O termo de referência Em 2011 E esse Para o EIA RIMA O EIA RIMA só foi entregue Pelo consórcio Em 2015 Final de 2015 Segundo Mais ou menos Nessa época do ano Em 2015 E aí houve a audiência pública Onde por maioria Se questionou o projeto A maioria que participou Da audiência É uma audiência cheia Falaremos dessa audiência Também daqui a pouco Está bem. E aí a morosidade começa, então, você demora quatro anos para entregar um estudo de impacto ambiental, onde está a morosidade? Então, acho que a morosidade começa no consórcio. Também há uma morosidade por parte do município, por quê? Porque essa lei previa que dava o direito daquele regime urbanístico para qualquer um que iniciasse obras até dezembro de 2012. Esse consórcio não iniciou as obras. E tampouco o município usou do dispositivo da própria lei de 90 dias depois de dezembro enviar um novo projeto de lei para garantir novamente o regime. Então, o município deixou de cumprir também, mas o primeiro a descumprir foi o consórcio. Concorda, Nagerson? Claro que não. A primeira questão, e o Rafael sabe do que ele está falando e do que eu estou falando, é que não poderia começar nenhuma obra se não tem licença. Como é que vai começar uma obra sem licença? E eles próprios, a questão de dois meses atrás, foram ao IFAM, cobrado o IFAM, que exatamente não poderiam os empreendedores fazer a obra sem a licença do IFAM. Aliás, licença que já está dada pelo IFAM e pelo EPAC. Então, as obras não começaram a acontecer objetivamente, verdadeiramente, porque ainda não há licença de instalação. É a última licença que pende. E Porto Alegre, infelizmente, eu fui secretário por dois anos e lutei contra isso, se especializou nessa burocracia que é terrível. Eu vi perder a nossa cidade uma série de investimentos, porque as pessoas foram para Gravataí, foram para Cachoeirinha, foram para Canoas, foram para qualquer outro lugar e não se instalam mais aqui. Exatamente por isso, porque a nossa cidade se transformou numa cidade campeã em burocracia, em atrasos, num tempo que eu dizia para os arquitetos que trabalhavam comigo, gente, o tempo do público é o tempo do público, e o tempo do privado é o tempo do privado, mas eles não podem ser tão diferentes. A economia real está lá fora, e quando ele diz que se pensou só no econômico, não. Se pensou no arquitetônico e no econômico ao mesmo tempo. Porque se tu pensar só no arquitetônico e não pensar no econômico, tu não faz o projeto acontecer. E se tu pensar só no econômico e não pensar no arquitetônico, tu não faz um projeto para pessoas, ou uma cidade para pessoas. Então, o que nós queremos fazer é uma cidade para pessoas, como diz o arquiteto Yangel, que o Rafael conhece bem, sim, mas nós queremos fazer uma cidade que se sustente. Eles insistem que ali tem que ser uma obra pública, que os investimentos têm que ser públicos. Bom, eu fui secretário da indústria e comércio responsável pelo mercado público. Queima uma luz do mercado público, tu tem que esperar um processo de compra pública. Queima a escada rolante, como aconteceu comigo, eu levei quatro meses para fazer a escada rolante funcionar novamente. Pergunto, um shopping, um equipamento comercial ou o porto revitalizado lá com 120 mil pessoas, que é o que se espera que passem por dia naquele equipamento quando ele estiver funcionando a pleno. Nós podemos nos dar o luxo de que comecem as coisas a estragar, a se deteriorar e que não haja conserto? Ou que se esbarrem na burocracia da coisa pública, como nós sabemos? Como até as pedras da rua, da praia sabem, que acontece nos equipamentos que são públicos? Bom, eu já vi que o Rafael não concorda, mas antes aí eu já, para te incluir aí na tua resposta, já vou levantar essa questão aí dentro do licenciamento, né? O anúncio de início da obra foi feito em novembro de 2013, mas por causa da falta do licenciamento consórcio, então chegou a realizar procedimentos que não dependiam disso, né? Isso. E aí a coisa... Fez uma demolição de uma área que é para ser uma praça, um espaço de ambiência. Um espaço que eu não posso acreditar que um arquiteto seja contra, por exemplo, né? Que é um espaço de integração, que era, na verdade, um puxadinho, que tinha sido feito na época que o porto era operacional e que não tinha valor histórico nenhum, tanto que a autoridade do patrimônio histórico tinha dito isso e tinha autorizado a demolição daquele espaço. Não, é bom, primeiro, né, que o vereador falou que foi gestor do mercado público. E agradeço ao IAB, entre outras entidades, que lá, quando o Thompson Flores tentou demolir o mercado público, foi o defensor para a manutenção do mercado público, a manutenção da usina do gasômetro. O presente nos mostra hoje que a gente tinha razão. Mas eu acho importantíssimo. O futuro nos mostrará, provavelmente, que hoje nós mantemos essa razão. Mas ninguém está propondo destruir nada, né, Rafael? Posso continuar? Claro. Obrigado. Bom, então, assim, cidade para as pessoas. Um dos questionamentos que nós fizemos, nós temos participado junto à MPF, estivemos na CUTAB. Depois de um ano, nós fomos atendidos na CUTAB para uma audiência pública, o vereador estava lá, e nós levamos, temos levado uma série de argumentos técnicos. E o próprio Ia Rima reconhece que o trânsito, para acessar esse aumento de tráfego que vai haver ali, não tem alternativas para resolver. Está escrito no Ia Rima, não sei o que estou dizendo. Sobre o IFAM, de fato, e aí a responsabilidade vem de novo ao consórcio e à prefeitura, que não observou que, durante o procedimento de aprovação do EVU, deveria aprovar o processo todo do EVU, deveria passar pelo IFAM. O consórcio só encaminhou ao IFAM a parte dos armazéns. E toda edificação nova na área de entorno dos armazéns deve passar por uma análise e uma aprovação do IFAM. Não passou, por não haver passado, e isso eu tenho documento afirmativo do IFAM, dizendo que nunca passou a análise de uma edificação nova. E aí houve a aprovação, a assinatura em dezembro de 2016, de uma portaria que altera, amplia essa área de entorno e força que aquele EVU, já que eles não aprovaram, se eles tivessem aprovados, eles teriam o direito adquirido. Como não aprovaram, eles não têm o direito adquirido. Então, a etapa de licenciamento que ocorre agora, ela está viciada porque ela corre em cima de um EVU que não tramitou da maneira adequada. Então, além da morosidade, há uma série, eu repito as palavras do procurador do MPF, quando nós fizemos o seminário lá, ao concluir o seminário, ele disse, nós vimos hoje um rosário de irregularidades nesse processo. E é isso que nós estamos cobrando, nós estamos num momento do país que a gente espera que seja passado a limpo para todos. E aí a gente precisa também, nos procedimentos administrativos e na política urbana, trazer essa moralidade de volta à prática da administração pública. Perfeito. Antes da gente ir para o intervalo, só lembrando para quem não sabe, FAM é Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É importante porque não são todos os telespectadores que sabem. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai saber aí por que é que a ESMAM ainda não tem esse licenciamento, o que falta para emitir esse licenciamento. E vamos entrar aí nos pontos... Vai dizer sim, depois do intervalo, todo mundo vai ficar ligado, porque teremos também os pontos problemáticos aí dentro desse projeto. Você mande sua opinião porque o Debate TVE volta já. A situação do Caes Mauá e seus impactos na região central de Porto Alegre, nosso destaque essa noite. Recebemos hoje aqui no programa o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Secção Rio Grande do Sul, o arquiteto Rafael Passos, e o vereador e ex-secretário de Urbanismo da capital, Walter Nagelstein. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie aí a sua dúvida, a sua opinião sobre esse tema tão polêmico, que divide opiniões aqui na capital sobre esse local também tão importante para todos nós, sobre diversos pontos de vista. Bom, dentro dessa questão do licenciamento, do trâmite, desde janeiro, a ISMAM, a Secretaria do Meio Ambiente, analisa uma documentação enviada pelo consórcio para emitir a LI da obra. Esse seria o último trâmite, no caso, da Prefeitura. Então, fala um pouquinho desse trâmite para o telespectador entender o que está faltando, quanto tempo isso demoraria, há uma expectativa. Primeiro, só contestar ao Rafael que eu desconheço, talvez, no Brasil, um processo que tenha sido mais esmiuçado, discutido, que tenha sofrido maior oposição, como eles fazem desde o início, que tenha tido as suas entranhas mais abertas do que esse processo do CAIS aqui de Porto Alegre. O fato objetivo é que eles são contra o modelo que está posto. Eles são contra a modelagem que foi concebida lá e, desde então, é um direito deles. Eles têm resistido a isso. Talvez num jargão aí, resistir e ocupar, que o pessoal gosta muito, mas o pessoal resiste a essa questão. O que nós estamos... O que a ISMAM hoje pende, e o secretário Maurício me informou, é que cabe ao empreendedor, nesse momento, imagino que ele já tenha informado, qual seria o destino dos resíduos sólidos da obra. Isso é uma das coisas que, em uma obra, precisa ser informado. Então, portanto, era um detalhe que pendia ser informado, que eu acredito, não sei se já foi informado ou não, mas era a última questão que pendia para que, de fato, haja a licença de início das obras. Volto a dizer, as obras começam com o restauro dos armazéns, que nós consagramos lá, quando votamos o regime, que alguns deles são destinados só a eventos públicos, como, por exemplo, a instalação da Feira do Livro. Eu estive em Rosário, na Argentina, que é uma cidade muito parecida com Porto Alegre, porque eu estudo muito essa questão de revitalização de área portuária. Bem disse o Rafael, que eu estou envolvido desde o início, e eu vou ter o maior orgulho da minha vida quando aquilo ali estiver pronto e as pessoas estiverem lá. Eu visitei na última sexta, com o prefeito em exercício, atual presidente da Câmara, Castro Ogildo, eu, no exercício da presidência da Câmara, e o secretário, Elisandro Sabino, as obras ali, passando o gasômetro, que eles também contestaram, porque era o Jaime Lerner o arquiteto. Olha, e vocês não sabem a maravilha que aquilo está ficando. Porto Alegre vai ser uma antes e outra depois. Uma das questões que o Jaime Lerner concebeu, e está lá às esperas, é um chão de estrelas, que a gente chama. Estão ali as esperas da fiação de fibra ótica, que vai fazer esse efeito. As arquibancadas, os decks, o restaurante, que, aliás, achei muito pequeno, tinha que ser maior, que está ali. O novo atracadouro. Quer dizer, isso se integra ao futuro cais revitalizado. Uma das grandes objeções aqui do IAB é a história do empreendimento comercial. Mas nem foi visto ainda, por exemplo, o projeto arquitetônico, e eles são contra desde o início. São contra porque são contra. Porque nós temos esse traço atávico na nossa cultura porto-alegrense aqui, que foi contra no governo Colares, por exemplo, quando ele propôs a Avenida Beira Rio ali. Então não existiam outros partidos de esquerda, o partido que era hegemônico era o PT. Aliás, existia o PC do B e outros que continuam sendo satélites. E eles fizeram, na época, um abraço na orla, saindo desde ali da usina do gasômetro e indo até o Beira Rio. Me lembro que o Giovanni Gregor era vereador e outros tantos eram contra aquilo ali. Hoje é uma maravilha. todo o Porto Alegre. Aliás, mataram grande parte daquele projeto que era do arquiteto Jorge de Biagi, que propunha marinas públicas, algumas edificações e edifícios, como o Rosário na Argentina fez, dentro de uma operação urbana consorciada, concedendo índice para a construção de algumas torres, desde que as contrapartidas fossem infraestrutura urbana. Então tudo isso é possível, tudo isso eu defendo. Agora, sempre de novo, lutando contra essa resistência, eu diria até heróica, mas no meu entender, completamente equivocada que uma parcela dos arquitetos do IAB, por um viés ideológico, fazem ao projeto. Eu vou começar pelo final. A gente teve uma, depois se acalorou, pelo temperamento até do vereador, um debate na CUTAB, onde nós apresentamos uma infinidade de argumentos técnicos, técnicos, a isso me refiro. e ainda que reconheça, a gente deve reconhecer, que não há técnica neutra, mas, e que foi, e que os contra-argumentos ali, na audiência pública, os contra-argumentos que a gente recebe, eles são todos de fundo, ou é uma acusação meramente ideológica, ou eles vêm só com argumentos meramente ideológicos. A gente tem apontado um rosário de irregularidades e de argumentos técnicos contra esse modelo, sim, porque não necessariamente contra a PPP. Agora, ali, por exemplo, a lei, a 638 de 2010, é de março de 2010. Como ela, nosso entendimento, ela caducou, ou seja, o empreendedor, ele não tem mais direito ao que a lei previa, eles deveriam aprovar a nova lei. Só que aí, ali teria que ser feito, porque o plano diretor, em outubro, em julho de 2010, aprova que ali deveria ser feita uma operação urbana consorciada, que é o melhor modelo para se fazer PPP no país. Está lá no Estatuto da Cidade desde 2011, na nossa legislação municipal, se não antes, logo depois. Agora, nós nunca tivemos controle do Jaime Lerner. O Jaime Lerner foi presidente da União Internacional de Arquitetos, ao qual o IAB é o representante brasileiro. Nós somos contra e somos, seremos sempre o uso do notório saber para a contratação de obras públicas. A gente defende concurso público. Estive segunda-feira assinando para tu ver que não há nenhum problema ideológico ou partidário. Assinamos um concurso público com o Jorge Pozobon do PSDB. Assinamos para quê? Para fazer o projeto da Boate Kiss, do Memorial da Boate Kiss. Muito contra gosto, vocês devem ter assinado. Negativo. Com muito orgulho, com muita honra e agradecendo a enorme confiança que os familiares estão depositando na gente. Eu acho que é importante o Memorial da Kiss. Agora, eu não lhe interrompi, e assim, ao mesmo tempo que fala que isso foi que a gente abriu as entranhas desse projeto, ao mesmo tempo que o vereador fala que se abriu as entranhas desse projeto, ele fala que há partes do projeto que não foram nem colocados à disposição do público. Então, há um contrassenso e uma contradição. Tu mesmo disseste que nem viram o projeto e já estamos criticando. E não é verdade? Bom, mas então, não foram expostas as entranhas do projeto? Não, dos licenciamentos que tu estás falando. Eu abri as entranhas do projeto. Tu estás colocando em xeque a legalidade dos licenciamentos. estou apontando e não sou eu, viu? A gente entregou ao MP, ao MPE. Meu grupo? Que grupo é esse? Este mesmo grupo. E o teu grupo, qual é? O meu grupo não tem ninguém investigado por irregularidade ou por ilegalidade. E quem tem investigado, Rafael? O teu partido. O teu partido. Então é ideológico. Não, o teu partido ideológico. O meu é técnico. Como o meu partido, Rafael? O meu é técnico. Rafael, quem está aí? Não, vamos de novo aqui, já que tu fez uma acusação. Não, eu não fiz. Não, fez a acusação. Não sou eu, a Nízia, toda hora. Não sou eu. Tu acabou de fazer a acusação. Eu só sou bem informado. Eu sou vereador a dois mandatos em Porto Alegre, três mandatos. Três. Com voto popular. Sim. Fui secretário da indústria e comércio. Fui secretário de urbanismo. Tu estás dizendo que tem acusações a fazer. A quem? Ao teu partido. Não sou eu que estou fazendo. Mas, meu querido, desculpa, o meu partido não está envolvido no licenciamento do CAIS. Esteve desde o governo Rigoto e esteve... Mas quem está, quem é acusado que esteve envolvido no licenciamento do CAIS, Rafael? O senhor foi secretário. Sim, e daí? Durante o governo do seu partido. Mas onde é que está a ilegalidade nisso, Rafael? Eu não estou dizendo nada. Eu só estou dizendo que o meu grupo não está envolvido. lá estão pessoas ligadas ao... Meu grupo está envolvido em apontar irregularidades. Estamos apontando todas. E onde nós chegamos... E onde nós chegamos... Tu estás envolvido, então, no apoio ao Maduro na Venezuela. Eu posso dizer isso? Não, eu não tenho filiação nenhuma. Então, querido, não tem cabimento tu dizer algo. O IAB está envolvido em concurso público, por exemplo, para a Cidade Olímpica no Rio de Janeiro. Ótimo. É o papel do IAB. Ele é o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Exatamente. O Instituto dos Arquitetos do Brasil, o seu papel, não sou eu que vou dizer, deveria ser edificado. E o nosso papel aqui agora... Não destruir. Vamos voltar... Inclusive a reputação do Jair Milner. Nosso papel, enquanto sociedade civil, é fazer o controle social do que é público. Não, quem faz o controle social... Do que é público. Quem tem a prerrogativa de fazer o controle social, quem foi eleito para isso também, que sou eu como vereador, os meus 36 colegas vereadores. Depende do entendimento do que é a democracia. Há teóricos que entendem que só há democracia forte com a densidade social e com uma sociedade civil forte e controlando seus agentes públicos. Eu compreendo o que você está dizendo. É isso que estamos fazendo e coberto com toda a legitimidade de uma entidade de 70 anos. Eu compreendo o que você está dizendo. É a mesma coisa que o Maduro dizia na Venezuela que o Fidel Castro em Cuba. Bom, gente, vamos voltar ao assunto aqui. Eu digo que a gente aponta uma série de argumentos técnicos e somos simplesmente acusados por argumentos ideológicos. O vereador acaba de me dar razão. Nós vivemos dentro de um Estado democrático de direito. Sobre esse Estado democrático de direito nós temos uma coisa que se chama Constituição. A Constituição atribui competências e responsabilidades. Essas competências e responsabilidades cabem, inclusive, aos parlamentares. E colocar em xeque aqui, dizendo que eles não têm legitimidade, é uma posição revolucionária e a posição revolucionária quem a defende são esses movimentos. Eu não questionei a sua legitimidade. O senhor questionou a nossa legitimidade da sociedade civil. Eu não questionei a legitimidade de um vereador eleito. Vamos voltar ao foco do debate. Acho que estamos saindo um pouquinho do foco, porque nós temos muitos pontos a tratar ainda sobre a questão do CAIS, principalmente os pontos que estão emperrando os trabalhos no CAIS. Nós já falamos da autorização da Prefeitura, mas há outros aí. Tem uma possível alteração pelo IPHAN. Também tem uma inspeção especial aberta pelo TCE para acompanhar o Tribunal de Contas do Estado. Isso é ótimo. Isso reforça o que eu estou dizendo. Vamos entrar nesses pontos que estão emperrando e o pessoal quer saber o porquê. Pode ser? Já falamos do licenciamento. Nada emperra. Eu começaria que a primeira irregularidade, ela começa o seguinte, o edital, quando foi aberto o edital, havia um plano de zoneamento e havia a lei. A lei dava uma série de premissas, contrapartidas, como fazer o rebaixamento na Avenida João Goulart, que ia ligar a Praça Brigadeiro Sampaio ao CAIS, cidade para as pessoas. A Prefeitura, do governo Sebastião Melo e do governo Fortunati, decidiu abrir mão desta contrapartida. Só que aí vem um problema não só, aí há um problema de falha de isonomia, porque se só houve um vencedor, talvez muitos deles tenham aberto mão de participar pelo efeito de custo de várias das contrapartidas. E depois, essas contrapartidas são retiradas do projeto. Então, está ferindo o próprio edital feito pelo governo do Estado, porque alterou as premissas de projeto. E mais, alterou as premissas garantindo maiores áreas construídas, ou seja, aquilo que vai dar mais retorno ao empreendedor e retirou aquilo que era custo e que seriam contrapartidas ao interesse público e queriam trazer talvez as mais importantes benesses para toda aquela área da ponta. Mas por quê? Porque aí vem a primeira crítica que o IAB já fez lá atrás. Antes de se fazer projeto, se faz plano. E aí faltou um plano. Tu vê, o Cais Mauá, quando ele foi construído, lá quando o governo do Estado decide fazer um cais naquela área da cidade, ele chama a Prefeitura de Porto Alegre e sabe o que ele... Estamos falando de República Velha. O que o prefeito fez, o intendente à época, ele resolveu fazer o primeiro plano da cidade de Porto Alegre, o plano de melhoramentos. O que nós fizemos? Aqui, 100 anos depois, nós estamos fazendo um megaprojeto sem um plano que o precedesse, estabelecesse as melhores contrapartidas, analisasse com maior precisão os impactos. E a prova, não sou eu que estou dizendo, é o EI, a rima mesmo diz das limitações do projeto. Enquanto Buenos Aires está com seu Porto Madeiro operacional e torres de 120 metros, enquanto Rosário na Argentina está com isso, enquanto Barcelona tem um shopping dentro do Porto, enquanto São Francisco na Califórnia, e aí eu poderia continuar dizendo várias cidades, nós aqui em Porto Alegre, que devemos nos alufanar de ser a capital brasileira do atraso nessas questões, estamos discutindo ali uma área que está virando ruína. Este mesmo grupo foi a área que legou para a cidade, senhoras e senhores, a questão do Pontal do Estaleiro, que hoje não é nada mais, nada menos que um terreno baldio, que até agora não conseguiu, não pôde ser edificado. As contrapartidas que tinham ali no Pontal do Estaleiro davam uma avenida de 20 metros de largura na beira do rio. Hoje nós já teríamos ali um equipamento que tinha gerado empregos da obra, que estaria gerando residência e comércio, que estaria gerando impostos, IPTU e ISS sobre essa obra, que teria urbanizado aquela região e, ao contrário, por força exatamente desse tipo de pensamento, nós temos até agora ali um terreno baldio. Tivemos muita dificuldade, inclusive, de fazer a ciclovia ali. Agora, de novo, no CAIS, já era para nós termos começado. Nós não começamos por força exatamente dessas resistências e por força da burocracia, do absurdo da burocracia que existe no nosso país. Então, nós precisamos superar esses paradigmas. E, complementando aqui, este governo que ele acusa foi o governo que criou o Parque Brigadeiro Sampaio ali naquela praça. Nós criamos um parque ali naquela região. E esta contrapartida foram os técnicos, colegas do Rafael, arquitetos, numa análise técnica e transparente da CAUG, que se chama, que é a comissão onde tem assento a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria do Urbanismo, a Secretaria do Planejamento Viário, que é a EPTC, o Departamento de Esgotos Pluviais, o Departamento de Águas e Esgotos, enfim, todos sentam um colegiado de arquitetos e definem. E definiram que essa contrapartida, do ponto de vista da mitigação dos impactos, era melhor na altura da rodoviária. Então, é isso que foi feito. Agora, há o que esse pessoal não consegue compreender para todas essas coisas, porque Porto Alegre tem que disputar com outras cidades no Brasil o que a gente chama de diferencial comparativo e diferencial competitivo. Se alguém quer fazer uma obra aqui, o CAIS, por exemplo, o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, começou muito depois do que nós e já terminou. E nós estamos aqui ainda nos perdendo na discussão do IAB. E eles já terminaram. O que eles precisam entender é que o empreendedor, quando vai fazer, ele faz uma conta. Se as exigências são de tal monta que não cabem no projeto, ele desiste, ele vai embora ou ele faz em outro lugar. E é esse o grande problema que nós temos tido aqui em Porto Alegre. Não se pode fazer, imaginar que se pode criar todo tipo de demanda ou de exigência que não caiba num cálculo de viabilidade econômico-financeira. O que eu quero, o que nós queremos, o que nós, a maioria da população, não a pequena minoria que tem um viés ideológico, sim. O que a grande maioria quer é poder o povo, o povo dessa cidade, desde o mais humilde até o mais rico, poderem caminhar ali no final do dia, irem num bar, irem numa biblioteca, sentarem na beira do rio, assistirem o pôr do sol, ouvirem uma música, irem a um teatro, não numa ruína como é hoje, mas sim num cais revitalizado. É isso que Porto Alegre precisa e é por isso que há nove anos eu tenho enfrentado essa oposição. Perfeito. Antes da resposta do Rafael, eu queria deixar bem claro para o público, para o público entender, já que agora nós vamos entrar em alguns pontos que são considerados problemáticos no projeto, que eu também vou querer saber a opinião do vereador. Para ficar bem claro para o público, como o vereador explicou no início do programa, para quem não estava assistindo, a revitalização do Caismauá é dividida em três partes, que são a reforma dos armazéns, a construção de torres comerciais no setor das docas e o shopping ao lado da usina do gasômetro. Só para ficar bem claro na mente do público exatamente do que nós estamos falando e o porquê que alguns pontos são considerados problemáticos nesse projeto. Tua resposta, então, Rafael? Sim, primeiro, estranho repassar a responsabilidade para um grupo, esse grupo, por exemplo, do estaleiro. O estaleiro foi alvo de uma consulta há quase dez anos e depois disso ficou tudo na mão da prefeitura e do empreendedor e não saiu agora não é por culpa de oposições, é por responsabilidade de ambos. Nós não temos nada a ver com isso. O parque, o parque que o senhor se refere que foi criado, ele foi criado por pressão desses grupos que o senhor fala tão depreciativamente. E Rosário e Puerto Madeiro e Barcelona não dá nem para... não se pode comparar com o projeto do Cais Mauá, mas eu entendo que é difícil para quem não é técnico. Já fui em alguns deles. Rosário, eu acho um projeto dos melhores que nós podemos... muito melhor do que Puerto Madeiro. Agora, a escala, aí vai um problema técnico e a gente, como arquiteto, a gente olha a gente reconhece a escala, mas eu acho que o senhor... A gente apresentou, o arquiteto Cristiano Kunze apresentou lá na Kutab todos esses projetos e comparou com o Cais Mauá e comprovou que disse, não se compara, não se compara, são padrões completamente diferentes. E que bom também, o Porto Maravilha, o Porto Maravilha com todos os problemas que ele causa à cidade, talvez ele esteja acontecendo assim como aconteceu à Cidade Olímpica, com todos os outros problemas que também causou à cidade, vem causando... Mas quais problemas que ele causou à cidade do Porto Maravilha? Ele retirou pessoas dos lugares onde eles moravam, etc. Agora, eles ondaram porque... É bom porque o senhor comenta dois projetos que foram concursos do IAB. Mas que barba. Porto Maravilha foi um concurso do IAB. Entende? Aí a gente tem um concurso lá de 96 que a gente nunca entendeu porque ele não saiu do papel. A resistência de vocês é porque o IAB não fez, é por isso então? Não, não, negativo. Vocês não querem porque o IAB não fez. Negativo. É como criança que quer jogar... É transparência... Mas não joga na regra dela, pega a bolha e leva embora. E a cidade que paga. É que o senhor nos acusa, então eu tenho que mostrar que nós não somos contra o progresso da... Pelo contrário, nós sempre fomos a favor... Por exemplo, a depreciação do CAIS. O CAIS nunca sofreu tanta depreciação quanto na mão do consórcio. As portas foram roubadas. Ele tirou de maneira questionável alguns guindastes de lá e mandou ao ferro velho sem a devida licença. deixa eu só concluir, certo? Ele está sem pagar o arrendamento da área para o governo do Estado. Ele não pagou... Agora a área está sem seguranças porque ele deve, até para os prestadores de serviço, esse consórcio deve. Como é que ele vai apresentar os 400 milhões? Eu já chego a começar até a me questionar, Lilian, os espectadores, de que essa morosidade é programada pelo consórcio. Porque o consórcio jamais apresentou as garantias financeiras que ele deveria apresentar no início do processo. E aí, no termo, no grupo de trabalho que o governo do Estado criou, se acordou que ele deve apresentar depois da licença aprovada. Então, agora, a partir da licença aprovada, ele vai ter que apresentar os 400 milhões. E talvez ele esteja, seja o maior interessado na morosidade. Qual empresa, Lilian, pode segurar nove anos ali, ainda tendo que fazer um investimento que se estima em torno de 600 milhões? A empresa que demora cinco anos para entregar um E a Rima. Sem, que pode segurar nove anos com todos os custos sem poder ter possibilidade de começar um projeto para ter o retorno. É para quem, ele diz que eu não entendo de escala, ele fez a faculdade de arquitetura, faltou, pelo menos, num livro básico de economia. Perfeito, vereador. Nós vamos continuar esse debate agora, logo após o intervalo. Rapidinho, nós já voltamos, estamos discutindo aqui o projeto de revitalização do Caismauá. Mãe de sua pergunta, voltamos já já. Como você acha que deveria ser a região do Caismauá aqui em Porto Alegre? Mais aberta a ocupação pública ou explorada pela iniciativa privada? Você conhece o projeto de revitalização da área? Assunto que estamos tratando com os nossos convidados hoje, o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Secção Rio Grande do Sul, Rafael Passos, e o vereador e a secretário de urbanismo da capital, Walter Nagelstein. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE e você pode e deve participar pelo nosso WhatsApp no número que aparece aí na sua tela, 984516352. Eu vou entrar agora nos pontos que são considerados problemáticos no projeto por algumas entidades, como, por exemplo, a Associação Amigos do Caismauá, Macais, e também alguns arquitetos. e eu gostaria, então, que vocês dessem a sua opinião. O primeiro deles é a Associação Amigos do Caismauá, por exemplo, que é contra grande parte desse projeto atual, fala da falta de estudos de impacto sobre a vizinhança, também falta de medidas mitigatórias para o incremento de trânsito do entorno quando a obra for concluída e também defende um outro modelo de revitalização sem o centro comercial que é previsto para a área. Então, esse é o grande empecilho na opinião dessa associação, que eles concordam com a primeira fase do projeto, que recupera os armazéns, que custa um décimo total da obra, mas são totalmente contra o shopping, por exemplo, por causa da urbanização contemporânea, que na opinião deles caminha em outra direção. Por favor, a opinião de vocês. Queres falar? Posso. Bom, primeiro, o estudo de impacto de vizinhança é um instrumento que infelizmente, apesar da lei já ter também mais de 10 anos, se eu não me engano, se não me falha a memória, que não foi regulamentada por interesses, provavelmente porque ela contraria certos interesses que tem muito poder de influência. Espero, a gente tem conseguido fazer um diálogo muito melhor com a atual administração do que a gente conseguiu fazer com as anteriores e espera que a gente consiga avançar em alguns aspectos, mesmo sabendo que em outros a gente não vai ter concordância. Isso é da democracia. Agora, a gente aponta algumas questões, por exemplo, tu falaste do tráfego. o IAB solicitou o professor Emílio Merino, que é um professor do Laboratório de Transporte da URGS e também atua no IAB, é um arquiteto que estudou a questão do tráfego, já estudou, ele apresentou o currículo lá na CUTAB, era uma lista extensa. E ele fez uma análise do atual estudo de impacto ambiental e apontou vários problemas do estudo de impacto ambiental e que realmente não apontavam soluções, apontavam os problemas que iam causar e na maioria das vezes diziam não tem como causar solução, não tem como dar solução. Além disso, ele conta com obras como algumas ali próximas a rodoviária que não ocorreram. Ele mesmo, esse Eia Rima, por exemplo, ele analisa ainda como se houvessem as passarelas para passar de um lado ao outro da Mauá, coisa que também foi retirada posterior. Então, o Eia Rima já não condiz nem com o atual projeto que passou pela fase de EVU. Então, esses são alguns pontos que a gente levanta, o estudo de impacto sobre o comércio local, que aquele shopping, que aliás, ele é muito maior do que o centro comercial que se previa na licitação inicial, e aí quando eu digo ali sobremaneira, aumentou a área construída e que vai dar retorno, quer dizer, se o empreendedor não calculou mal quando foi participar da licitação, lamento, amigo, agora, depois, durante o jogo não se alteram as regras. Até porque não tem comércio local, onde o Rafael está falando. Estou falando do centro da cidade, Walter, por favor. O equipamento está projetado do lado do gasômetro, naquelas imediações, no final da rua da praia, por exemplo, ali não há comércio. Qualquer projeto de revitalização de área degradada, portuária especialmente, em qualquer lugar do mundo, ele tem um grande condão que é de irradiar desenvolvimento onde ele se estabelece e valorizar todo o entorno. isso acontece também nos shopping centers. A realidade da cidade aqui, por exemplo, o Iguatemi, quando ele se instalou, onde ele se instalou, há 30 anos atrás não existia nada. É hoje a região mais valorizada da cidade. A arena do Grêmio, para onde ela foi, ali no bairro Maitá, que era um bairro pobre, ali tem a Vila Areia, a Vila Tiozeca, a Vila Tecnológica, a Vila Mário Quintana, eram e são ainda em grande parte, infelizmente, sub-habitações, daqui a 15 anos será uma outra realidade completamente diferente. Esses equipamentos, eles são indutores de desenvolvimento e é isso que vai acontecer a partir da revitalização do Cais Mauá. Eu estou me lembrando da história de um pai que tinha dois filhos, um otimista e um pessimista. Ele comprou dois presentes, um para cada um. O primeiro chegou em casa, viu aquele presente e começou a chorar porque não ia conseguir brincar com o brinquedo. O segundo abriu a mesma caixa que tinha, o mesmo que o outro, só que tinha um monte, desculpe aqui, de esterco dentro da caixa. E o filho começou a sorrir e saiu correndo por dentro de casa perguntando, pai, onde é que está o meu pônei? Eu vejo esse pessoal, com todo respeito por eles, mas com uma visão sempre pessimista. Sempre eles colocam o problema na frente. Por que esse problema não aconteceu em nenhuma cidade do mundo que conseguiu ter o condão de se desenvolver? Então, nós não vamos fazer o Cais porque vai ter um impacto ali de viário, de tráfego e de pessoas que não vai viabilizar? Eu quero só fazer uma observação a vocês aqui no início naquela pergunta. Está errado e falo isso de forma muito humilde aqui. Não é que está se discutindo mais presença de povo ou menos. Não se coloca em pé um projeto dessa natureza em nenhum lugar do mundo que não seja para pessoas. O projeto, quando ele estiver pronto, inclusive para que as lojas que ali se estabeleçam, por exemplo, uma livraria cultura que vá para lá, uma panvel que vá para lá, um restaurante barranco que vá para lá, as nossas marcas que vão ocupar ali, nada disso vai conseguir se viabilizar se não tiver povo ali dentro, pessoas frequentando. Então, não se imagina uma privatização no sentido de botar uma cancela e ninguém mais entrar. Não. A privatização é no sentido de conceder ao privado as obrigações de investir naquela área, no investimento do Estado da Arte para que as pessoas possam usar. Então, não é exatamente dessa forma que está posto. Se vai ter mais povo ou menos povo. O povo tem que ter. E quando eu digo povo, eu falo lá do senso. Toda a população, volto a dizer, desde a pessoa mais pobre que infelizmente mora no lugar mais longínquo da nossa cidade, até aquele rico ali do Moinhos de Vento, que porque hoje quem vem visitar Porto Alegre a gente tem dificuldade. A pessoa te pergunta, o que tem para fazer em Porto Alegre? E tu tem dificuldade em dizer um lugar qualificado, bom. Agora faz seis meses que a gente conseguiu fazer a ciclovia da frente do Iberê, que antes o cara corria ali e tinha que correr no Saibro. Então, poxa, a cidade tem que avançar. A cidade, para ser a cidade para pessoas, Rafael, tem que ter bancos de rua na frente da prefeitura que não tem, tem que ter chafarizes que não tem, tem que ter obras de arte que não tem, tem que ter um cais do Porto bonito que não tem, tem que ter monumentos históricos íntegros bonitos que não tem, mas para ter tudo isso tem que ter uma economia girando, ativa, emprego para as pessoas, geração de renda. E é isso que o pessoal não compreende. Vereador, vou lhe interromper porque estão chegando muitas perguntas e muitos comentários aqui dos nossos telespectadores. O Fernando Ramos, aqui de Porto Alegre, diz, a obra não começa no Cais Mauá. Aliás, esse comentário eu vou ler depois porque eu já vou fazer uma pergunta junto com ele. O Jair Bandeira, de Novo Hamburgo, diz, há anos ouço falar da revitalização do Porto. Vendo o programa entendi por que não sai do papel. É a cultura do contra tudo, que pena. Maurício, de Porto Alegre, diz que o interesse privado prevalece sobre o interesse público. Por quê? Cleiton Mello, aqui da capital, nós queremos menos burocracia e mais desenvolvimento. Essa é a bandeira mais necessária no nosso estado. A Nádia, de Porto Alegre, o vereador não fala pela população da capital. Queremos um Cais para o povo e não para a elite. Não queremos torres na orla. Obrigada, e a B. Daqui a pouco o vereador responde, mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês aqui, junto com a pergunta do telespectador Fernando Ramos, que diz, a obra não começa no Cais Mauá porque o consórcio que venceu é fantasma. Não tem capital, não tem nome, simplesmente não existe. Eu já quero perguntar junto com ele a respeito da posição do Cais Mauá, porque nós sabemos que em maio vocês tiveram uma discussão no Ministério Público Federal, outras discussões mas também na Câmara de Vereadores estavam presentes e a empresa Cais Mauá não compareceu. Não compareceu porque eles não têm que comparecer. Não é não comparecer, não atender o telefone. Eles têm que comparecer. Nenhum integrante. Eles têm que comparecer nas instâncias legais onde eles já compareceram. Não são pautados com todo respeito, volto a dizer, pelo IAB e pelos do contra. Foi o Ministério Público Federal que estava convidando. Mas o Ministério Público Federal se ele quer ouvir, ele intima. Ele tem essa prerrogativa. Na verdade, vocês fizeram um seminário articulados com um determinado promotor que tem a autonomia que o agente funcional tem e que não fala pelo órgão. E me desculpe, aquela moça que disse, eu falo pela população porque eu tenho mandato. O senhor fala por parte da população que ele elegeu. Mas enquanto eu tenho mandato, eu represento, eu sou um vereador da cidade de Porto Alegre. Me desculpe, não ela, com todo respeito. Isso sim é uma visão arbitrária. Não é essa pessoa que pode desqualificar um mandato que eu tenho do povo, que eu exerço com muita retidão, com muito orgulho e com muita determinação. Inclusive, enfrentando quem pensa contra mim, mas afirmando as minhas convicções publicamente. Aos que gostam e aos que não gostam. Faz parte da democracia. A gente está com o programa se encaminhando para o final. Então, vamos falar objetivamente. Objetivamente assim, quando a gente fala que não há um plano precedendo um projeto dessa escala num centro que já está bastante saturado, por exemplo, do ponto de vista do tráfego, não é para ir ser contra, mas a gente, mas por exemplo, os problemas do tráfego que comprovadamente vão ser gerados pelo aumento de demanda, quem vai pagar a conta para resolver isso depois? Vai ser a PPP? Se não está previsto na PPP, não se pode cobrar do parceiro privado. Então, o público vai pagar a conta posteriormente. Se a gente tivesse feito um plano, se estabeleceriam essas contrapartidas como contrapartidas envolvendo o ente privado. Então, não é ser contra ou a favor de PPP. Agora, é um modelo errado que apostou num único parceiro e que agora parece, de fato, estar fazendo água porque nunca comprovou os 400 milhões que agora já vamos botar 500, 600 milhões. Deixa eu só, porque a gente tem pouco tempo. E aí nós vamos estar daqui a pouco vivendo uma nova arena, por exemplo, porque lá também foi um outro caso onde o município deixou de exigir contrapartidas, liberou de contrapartidas e agora o Ministério Público, se eu não me engano, impediu, o que é fato, é que está impedido a liberação de abitse. Naqueles novos empreendimentos habitacionais, as pessoas compraram e agora elas não podem ter acesso ao abitse porque a Prefeitura irresponsavelmente, a gestão anterior, ela liberou das contrapartidas e é a mesma coisa que está acontecendo no CAIS. Então, nós não somos contra esse projeto, contra a revitalização, nós sempre fomos a favor. Agora, este modelo, da forma como está posto, ele é prejudicial ao interesse público. O Rafael perguntou o seguinte, quem paga a conta? Eu vou explicar como é que funciona de novo um pouco, tentar didaticamente aqui a economia. Se se gerarem ali 500 lojas, essas lojas vão gerar 5 mil empregos. estas pessoas que vão vir trabalhar nessas lojas, elas vão gerar uma coisa que se chama ISS. A comercialização desse espaço vai gerar uma outra coisa que se chama ITBI. A existência desse espaço vai gerar um outro imposto que se chama IPTU. Nada disso existe hoje, porque hoje existe uma ruína. Quando um empreendimento dessa natureza acontece, ele gera recursos. Esses recursos são aplicados na qualificação urbana e na infraestrutura. Quanto menos, quanto mais nós restringimos a atividade econômica, e é isso que infelizmente a esquerda não entende, menos recursos nós temos para fazer frente a essas demandas que são do poder público. Então, nós temos que dinamizar a atividade econômica para poder arrecadar impostos e para poder fazer os investimentos. Como é que a conta se paga? Se paga sim, Rafael. Perfeito. Infelizmente, estamos nos encaminhando para o final. Só quero falar rapidamente, já que citei a empresa Caes Mawá, que eles emitiram uma nota dizendo que que cumpriram todas as regras determinadas para o licenciamento, que estão no aguardo da licença de instalação para, na sequência, ajustar com o Estado que é responsável pela concessão e estabelecimento de um cronograma de obras. Posso falar rapidinho uma coisa? E agora, infelizmente, 30 segundinhos para cada um fazer as suas considerações finais. Eu também quero saber se a empresa tem capacidade econômica ou não. Essa mesma curiosidade eu tenho. Nós só vamos saber disso depois que deram a licença de instalação e 30 dias depois, 15 dias depois, 60 dias depois, no máximo, começarem as obras ou não. Se não começarem as obras, eu digo aqui publicamente, eu vou ser o primeiro a entrar com uma medida judicial cobrando o cancelamento da concessão por desvio de finalidade, que é uma figura que existe no direito administrativo. Então, o mais interessado pode ser tantos, quantos, mas garanto, não há ninguém mais interessado em saber isso do que eu, Rafael. Não, a gente se preocupa, de fato, porque até agora, por exemplo, não foram apresentadas as garantias nos prazos iniciais que o edital previa, foram dados todos os privilégios e tirados várias partes das responsabilidades desse consórcio. E, como as premissas iniciais de projeto, etc., e nós aguardamos, de fato, e nos preocupamos é que seja cumprida a lei à risca, como a gente espera num país como o Brasil. A gente espera um país como o Brasil. Agradecemos muito aos nossos convidados. A seguir, Jornal da Cultura, uma boa noite para você. Muito obrigado.